Queridos irmãos e irmãs, vivemos este momento dramático da nossa vida, da nossa história, com esta pandemia que tem vitimado tantas pessoas de forma fatal, muitos outros também enfermos. E esta palavra que nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, é profundamente consoladora. É um pequeno trecho e que afirma claramente desde o início, Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus criou o ser humano para a imortalidade e o fez a imagem de sua própria natureza. Então nós vemos claramente qual é o projeto de Deus, qual é a intenção de Deus. É a bondade da criação, feitos a imagem da natureza de Deus, para vivermos na comunhão com Ele, na amizade com Ele. Mas nós constatamos concretamente na história a presença do sofrimento e da morte. Como explicar isso? Não tem origem em Deus. O livro da sabedoria diz também com muito realismo, foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam-na os que a Ele pertencem. É uma palavra realista e forte, mostrando que a morte como nós a experimentamos não era o projeto original de Deus, como dilaceração, os sofrimentos que povoam a nossa vida, são frutos dessa desobediência, não como castigo, mas como consequência, porque atraímos para nós mesmos toda essa desordem que causa sofrimento e morte. Mas Deus não abandona a sua criação. E Ele nos envia seu Filho como aquele que nos liberta, que nos cura, que nos salva. Hoje lemos esse belíssimo Evangelho, segundo São Marcos, capítulo 5, um trecho um pouco mais longo, e literariamente nós falamos que é um sanduíche, porque começa com uma história de Jairo e da sua filhinha, no meio entra a história daquela mulher marcada pela eborragia, e depois termina com a história de Jairo. Então um episódio encaixado dentro do outro. Jesus não quer se apresentar como uma espécie de tal maturgo, de curandeiro. Os milagres que Ele realiza são sinais daquilo que Ele quer fazer para a humanidade toda, sem discriminação, salvação de todas as pessoas, em todas as situações. Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem, uma numerosa multidão se reuniu junto dEle, e Jesus ficou na praia, e aí nós vemos a cena, e todos nós podemos imaginar, nós temos que aprender a saborear a Palavra de Deus assim. Ainda mais que Marcos nos ajuda, porque Marcos conta muitos detalhes, então a gente pode imaginar a cena, dá para a gente visualizar, uma numerosa multidão se reuniu em todo dEle, e Jesus ficou na praia, aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Jesus já estava se afastando da sinagoga, porque o rejeitavam, os judeus não estavam aceitando a sua pregação, mas esse chefe, um dos chefes da sinagoga, ele tem essa coragem, tem a humildade e a confiança. Ele aproxima-se de Jesus, quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência, minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Então ele se humilha, ele pede com confiança, ele acredita que Jesus pode curá-la. E Jesus vai. E aí nesse meio é que aparece essa outra mulher, mulher já adulta, com esse problema dessa hemorragia. Também é uma mulher que tem fé, diferentemente de Jairo, ela não se apresenta assim, porque não é só um problema de uma doença física. Segundo a tradição deles, alguém que tivesse esse tipo de enfermidade, era considerado uma pessoa impura. Então essa mulher com essa hemorragia há 12 anos, era uma mulher marginalizada. Ela não podia se relacionar com homem algum. Ela não podia tocar nos outros, os outros não tinham que tocar nela. Ela então chega no meio daquela multidão, por trás de Jesus, e pensa com muita fé que ela se tocar pelo menos o seu manto, a sua roupa, ela poderia ser curada. E é isso que ela faz. É quase que, como se ela, assim, vou falar entre aspas, né, claro, maneira de falar, é quase como se ela roubasse um milagre, uma cura. Então ela chega, mas com muita fé, ela é capaz de transgredir a lei, mas por causa da sua confiança em Jesus. E toca na roupa de Jesus. Jesus, que sente aquela força saindo dele, e logo faz essa pergunta que os outros não estão entendendo. Quem me tocou? Acharam a pergunta completamente despropositada? Não está vendo que a multidão está te comprimindo? Como é que perguntas quem me tocou? Quantas pessoas? Mas Jesus não estava perguntando de qualquer toque, não estava perguntando de, assim, um esbarrão, né? Ele estava perguntando de quem tocou com fé, quem tocou com confiança, com abandono. A mulher já tinha passado por muitos médicos, não tinha conseguido nada, tinha gastado o seu dinheiro, e agora ela toca em Jesus. Mesmo com essa estranheza dos que o cercavam, como é que perguntas isso? Jesus continuou olhando ao redor para ver quem havia feito isso. E a mulher, então, agora a gente entende por que o Evangelho diz que a mulher estava cheia de medo e tremendo, porque ela sabia que ela tinha feito alguma coisa que não era o admitido. Ela veio, agora ela faz como Jairo, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E Jesus tem uma palavra de muito carinho para com ela. Jairo pediu a Jesus pela sua filhinha, né? Agora Jesus chama de filha essa mulher já adulta. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Então nós vemos que Jesus, que está indo para a casa de Jairo, que representa a instituição, no caminho cura uma mulher que é desprezada, que é descartada, que não tem, assim, na sociedade um reconhecimento, um lugar. Ele estava ainda falando e chegam, então, os emissários da casa de Jairo e contam que a filhinha já tinha morrido. E Jesus procura novamente dar um ensinamento sobre a fé. Vocês estão vendo que o que está passando nesse texto é a ideia da fé. Jesus falou, filha, tua fé te curou. Agora com Jairo, quando vem a notícia da morte, não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, mostrando que Jesus não estava querendo uma popularidade fácil. Quer dizer, o que ele está realizando são sinais do que ele quer fazer com toda a humanidade, mas ele não está querendo ser reconhecido como um curandeiro, um talmaturgo, um milagreiro. é muito mais. É alguém que veio trazer a salvação definitiva para a humanidade ferida pelo pecado. Não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, para que eles fossem as testemunhas. Além, é claro, do pai, do Jairo e depois da mãe. Quando chegaram a casa, já estava ali o velório, né? Como era o velório daquele tempo, tinha até as carpideiras, as pessoas gritavam, choravam, né? E Jesus, por que essa confusão, esse choro? A menina não morreu, está dormindo. Agora vemos a incredulidade, caçoaram dele, como também antes disseram, para que incomodar, ela já morreu. Mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe e os três discípulos que o acompanhavam, sobe e faz algo que também não era o costume, não se tocava no morto. Jesus a pega pela mão e a levantou, sinal da ressurreição, né? A levantou, está ali, está com, né? Falou em aramaico, a sua língua, que quer dizer, menina, levanta-te. E ela começa a andar, tinha 12 anos. Percebem como aparece duas vezes aqui. A mulher, que tinha hemorragia, tinha 12 anos, que ela estava naquela situação. A menina que é curada, tem 12 anos. Estava iniciando a adolescência, uma idade em que as pessoas, naquele tempo, já eram oferecidas, pelo menos prometidas, em casamento. Todos ficaram admirados e Jesus ainda tem a delicadeza. Primeiro, dizer que não conta nada para ninguém, porque ele não quer esse tipo de popularidade. mas ele ainda tem a delicadeza de mandar que deem alimento à menina. Coisa que os outros nem estavam pensando naquela hora, só admirados com o que tinha acontecido. Então, nós vemos Jesus como salvador. Salvador que se interessa por todas as dimensões da nossa vida. Corpo, psiquismo, espírito. O Senhor nos quer salvos por inteiro. É como, aí vocês veem a ligação com a primeira leitura. Deus vê na criação a beleza. Ele não tem prazer com a destruição de ninguém. A fé, que é a condição para a gente aceitar Jesus como salvador e sermos curados, vai nos levar também à caridade. Como nós ouvimos na segunda leitura, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo promove uma coleta para os pobres de Jerusalém. Desde o ano 48 havia fome, havia situações de dificuldade na região da Judéia, de onde saíra o cristianismo. E Paulo que evangelizava a região da Grécia, Macedônia, agora Caia, região de Corinto, vai promover uma coleta. Naquele tempo não tinha organizações mundiais, como hoje, Organização das Nações Unidas, Organização Mundial de Saúde, etc, etc. não. Havia uma situação lá de dificuldade, Paulo começa a criar ponte de solidariedade, de culturas diferentes, povos diferentes, havia até uma certa rivalidade, uma dificuldade entre os judeus que se tornaram cristãos e os pagãos que se tornaram cristãos. Paulo aproxima os dois, faz uma coleta entre aqueles pagãos que se tornaram cristãos para ajudar os judeus que se tornaram cristãos e que estavam em Jerusalém. É uma coleta, não que os que estavam lá em Corinto, que aderiram à fé cristã fossem ricos, não eram. O próprio Paulo disse aqui, não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros. Como nós dizemos aqui, no nosso linguagem popular, não se pode vestir um santo para despir o outro. Não é isso, não. Não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade. Paulo está defendendo a igualdade. Nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supra a penúria deles. E por outro lado, o que eles têm em abundância vem a suprir a vossa carência ao intercâmbio. Mas não é uma mera filantropia, não nos enganemos. Paulo coloca como modelo Jesus Cristo. Na verdade, diz ele, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de rico que era, porque Deus tornou-se pobre por causa de nós, pela encarnação e pela sua vida, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Então, o exemplo, o critério é Cristo. Queridos irmãos, nossa comunidade paroquial caminha abraçando as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, aprovadas pela CNBB desde a Assembleia de 2019 e válidas até 2023. Nós queremos ser uma casa da palavra, onde a palavra de Deus é anunciada com toda a sua verdade. Doa quem doer, incomode quem incomodar, engana-se muito quem pensa que nós vamos ficar intimidados por qualquer crítica, por qualquer posição. A palavra de Deus será anunciada nessa paróquia integralmente. Doa quem doer, incomode quem incomodar, porque a palavra de Deus, ela deve penetrar até o fundo de nossos corações e nos transformar. Casa da palavra, casa do pão, onde celebramos a liturgia, a eucaristia, os sacramentos, o culto a Deus. Casa da caridade, onde a partir da palavra de Deus e da liturgia celebrada, nós também somos solidários e compassivos com os nossos irmãos e irmãs. Na nossa paróquia, antes da pandemia, nós já refletíamos bastante em assembleias, em seminários, discutindo como organizar melhor a caridade na nossa paróquia. Todos nós, pessoalmente, ninguém está dispensado de fazer caridade. É compromisso pessoal de cada um. mas temos também que organizar melhor do ponto de vista comunitário, paroquial. Não vou detalhar aqui agora, mas estamos pensando num projeto de uma casa da caridade que coordene o trabalho caritativo na nossa comunidade paroquial. Um espaço que deverá ter o nome de Casa da Caridade Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Que seja o transbordamento daquilo que nós celebramos, daquilo que nós pregamos. E que seja a nossa casa paroquial também, a casa da ação missionária. Não só bebendo da palavra de Deus e celebrando e sendo solidários, mas anunciando o evangelho de Jesus Cristo aos nossos irmãos e irmãs. assim, convertidos por Jesus Cristo que nos cura e liberta, nós descobrimos e testemunhamos a alegria de amar e de servir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja tchau.